Isso aqui é para você explodir de ganhar dinheiro, fora isso eu tenho muito mais. Neste vídeo eu vou mostrar para você um galpão com milhares de produtos eletrônicos. É com exclusividade, é um fornecedor que poucos conhecem, fica localizado no local estratégico no centro de São Paulo. Acompanhe, assista até o final, porque a oportunidade que você estava esperando chegou para você. Depois de ter procurado por muito tempo na região da 25 de março, eu descobri um grande galpão de eletrônicos. Milhares de produtos disponíveis para revenda. Curta esse vídeo, é muito importante, inscreva-se no canal, compartilhe para ajudar mais pessoas, porque a sua oportunidade chegou e você não pode perder. Vem, fone e nove. Gente, olha só, o produto todo lacrado, olha só como é que ele vem, ok? Para você que já está no ramo, conhece, sabe que é um produto top. Vã, esse aqui está saindo quanto no atacado? R$25. R$25, gente, acompanha, porque vai ter muitos, mas muitos produtos que eu vou mostrar para vocês. É um fornecedor que eu estou revelando pela primeira vez no canal Vivendo de Moda. Carregador turbo da KID. Esse aqui já é aquele modelinho que vem o cabo, ok? Ligado com a fonte. Tem várias saídas, né? Sim. Aqui eu estou mostrando para vocês, tá? É saída de iPhone, mas tem... iPhone tipo CV8. Você que quer começar o seu negócio na Shopee, Mercado Livre, produto está bombando de vender. É aquele ring light para fazer vídeo com a câmera frontal, né? Que é aquela bombinha de água. Bomba de água. Vou abrir para mostrar para vocês aqui, olha só. Aqui vem tudo lacradinho. Olha só, pessoal. É assim, ó. É desse jeito que vai colocar lá. É assim, Bã? Isso. Olha só. Apertou aqui, automaticamente vai sair a água, né? Cabo turbo, gente. É um produto que vende muito, tá? V8 tipo C iPhone. Vã, cada um é o preço ou você vai fazer um preço só? Cada um o mesmo preço, tá? Olha só, pessoal. iPhone tipo CV8, R$ 3,00. Top demais. Muito bacana. E essa caixinha aqui é aquela que vende bastante, hein, Vã? Mostra para nós aí, por favor. Olha só, gente. R$ 14,00. Temos bastante cores também, tá? Olha só, gente. Que top. Assista esse vídeo até o final, porque eu consegui uma condição especial com esse fornecedor que vai ajudar você que quer começar um negócio. Quando eu falo que é impossível não começar, pode acreditar. Vem. Ó, produto que está bombando na internet aí, tá? Emulador de jogos, 64 GB, é isso? Isso. Você vai fazer quanto no atacado? R$ 130,00, tá? R$ 130,00 no atacado. Olha só, gente. Nossa senhora. Tem outras cores dela também ou não? Tem também. Preto, branco, azul também, tá? Essa no atacado sai R$ 50,00. R$ 50,00 no atacado. Olha essa, gente. Também temos esse modelo também que está saindo R$ 45,00, tá? R$ 45,00. Eu não vender. Esse aqui são produtos que não fica parado. Para esse controle aqui, gente. Da AutoMax, LED, tem vibração, ok? Na descrição do vídeo e no primeiro comentário, eu vou deixar o link. Você vai clicar, vai abrir de forma automática o WhatsApp do fornecedor Lara. Pede o catálogo. O que eu estou mostrando aqui não é nem a pequena fatia do bolo. É só um começo. É só um começo, olha só. Olha os cabos. Olha os cabos. Temos cabos também, cabos de R$ 5,00. Temos de R$ 7,00, R$ 3,00. Tem este aqui que está saindo R$ 8,00, que é um fone também, tá? Nossa, isso é novidade, hein? Olha só. É R$ 8,00. Suporte para celular veicular. Quanto é que você vai fazer no atacado? R$ 8,00. R$ 8,00. Isso. Olha os cabos. Também não temos cabos de 3 metros, tá? R$ 13,00 não atacado. Para incentivar você, eles vão dar um brinde surpresa especial na primeira compra. Isso mesmo. Mas no final do vídeo tem uma coisa que nunca foi mostrado nesse canal. Assista até o final. Você que explode vender Facebook no Marketplace, Shopee, Mercado Livre. Quanto você vai fazer, Vã? R$ 6,00. R$ 6,00. Olha só, pessoal. Fone e 12, a fazer quanto? R$ 25,00. R$ 25,00. R$ 12,00 e 12, tem outros modelos também de iPhone, tá? Olha só. Também temos esse aqui, o jogo game, tá? Sai bastante também. Ah, o minigame, olha só, pessoal. Tá bom? Tem bastante jogos dele. Olha que top. Ele no atacado sai R$ 38,00. Você vai fazer R$ 38,00. R$ 38,00. Sério? Sério. R$ 38,00. Pessoal. Tem outras cores também, preto, azul. Olha só. Tá bom? Isso aqui é para você explodir de ganhar dinheiro. Fora isso, tem muito mais. Não para. Também carregador portátil, tá? Entrada tipo CV8 e do iPhone também. Esse tá saindo R$ 50,00. Esse é para barba. Sim, isso aqui é aquela de acabamento, né? Isso aqui é aquela de acabamento para barba. Vamos mostrar aqui, porque vocês sabem, né? Olha só. Você leva na sua cidade lá, você vai explodir. Gente, dessas máquinas... Na minha mão, só R$ 25,00. Você vai fazer R$ 25,00? R$ 25,00. Chama. Ó. Carregador completo, tá? Vem o turbo e vem o cabo junto. Ele também tem as duas entradas. Como o tipo C, né? Que é o modelo novo que tá saindo e como USB. Esse no atacado tá saindo R$ 14,00. Olha a família KID aqui, ó. Tipo CV8, iPhone, sabe fazer quanto? Essa aqui, tipo CV8, um pelo outro também R$ 10,00, tá, família? Cabo de 2 metros, emborrachado, colorido. Esse produto aqui é top demais, gente. Vã, vocês vão fazer quanto para quem é seguidor do canal Vivendo de Moda? R$ 3,50, tá? Também temos tipo C, iPhone e V8, tá bom? R$ 3,50, gente. R$ 3,50. E esses produtos estão na sua mão? E também temos fones também de 5 e também temos esse também de 5 reais, tá bom? E fora isso, tem outras coisas também, tá? Lembrando que o que a van está apresentando, tanto de fones, carregadores, os acessórios que vocês estão vendo, os eletrônicos, em geral, que a gente vai mostrar nesse vídeo, tem muito mais. São milhares de produtos, não são? Milhares de produtos. Você quer saber com mais detalhes? O link vai estar aqui abaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Fornecedor fortíssimo, Lara. Eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo sem começar o seu negócio. Agora, eu vou levar você na loja do fornecedor Lara. Lá eu vou apresentar vários produtos. Lembrando, somando, o que tem no galpão, mais o que tem aqui, são milhares de produtos. Vou mostrar alguns para você. Localizado na galeria Pagé, ok? Da região da 25 de março. Loja 16. Vem! Temos películas, tá? A partir de 1,80. Tem vários modelos de iPhone, Motorola, Xiaomi. Bastante modelos também. Também tem modelo privacidade, tá? Tem vários modelos também. Como iPhone, Samsung, a linha do S também, tá? Os novos modelos saíram. Este no atacado tá saindo R$ 6,00 a privacidade, tá? 3D, tá bom? 1,80. Olha só, pessoal. Pelíquas normais também. Quem trabalha em atacado tá saindo R$ 0,90, tá bom? Tem copos assim, ó. Várias cores também, tá? Preto, branco, verde, azul marinho, rosa. Tem vários modelos também. Você vai fazer quanto no atacado esse copo? R$ 20,00. R$ 20,00? R$ 20,00. Pessoal, preço diferenciado, hein? Olha só a apresentação do produto. Van, nós vamos ter aqui smartwatch a partir de quanto? R$ 85,00. A partir... R$ 85,00. R$ 85,00. R$ 85,00. R$ 85,00. R$ 135,00. R$ 135,00. E este aqui de R$ 140,00. Garrafas! Olha a variedade como é gigante. Tem de vários tamanhos, ok? Ó, tem até as de time. Olha só, gente. Aqui nós vamos ter garrafas, Van, a partir de quanto? Garrafas a partir de R$ 30,00, tá? R$ 30,00. R$ 30,00. E essa aqui? Vamos ter rádio a partir de quanto? A partir de R$ 50,00, tá? Que seria este modelinho aqui, ó. Olha só, pessoal. Rádio retrô a partir de R$ 50,00. Também temos capas, tá? De vários modelos de iPhone. Temos este modelinho assim. Temos transparente, temos space. Também como que a gente já mostrou, carregador também, né? Certo. Não só esses modelos de capinha, mas tem outros modelos também. A partir de R$ 10,00, tá? Renato, eu quero acessar todos os produtos do fornecedor. Gente, não perca as oportunidades. O link está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Essa daqui, Van, tá saindo quanto? R$ 40,00. R$ 40,00? Atacado R$ 38,00. Ó, pessoal, no atacado R$ 38,00. Vou passar pra você a condição especial que nós conseguimos. Este fornecedor é algo inédito e exclusivo, que é para te ajudar. Chegou o grande momento. A oportunidade é para você que ficou até o final desse vídeo. Mínimo pra envio com vocês é acima de R$ 500,00, não é isso? Isso mesmo. Olha só, pessoal. Pra você que é seguidor, bem através do canal Vivendo de Moda, vai conseguir fazer o seu primeiro pedido pra ter acesso a este fornecedor completo de eletrônicos, acessórios por apenas R$ 100,00. É isso mesmo que você ouviu. Renata, acabou as condições especiais? Não, tem muito mais. No primeiro pedido, você vai ter a oportunidade de ganhar um brinde na primeira compra. Olha isso, gente. O brinde é surpresa, né? O brinde é surpresa. Fala a verdade, né, gente? Ônibus, transportadora, correio. Correio também. Você envia lá nos ônibus do Braz também? Sim, sim. A gente enviamos pelo Braz. Se vocês preferirem também pelo correio, a gente enviamos também. Se for pela transportadora, também enviamos. Top. Pessoal, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Faço com todo amor e carinho pra você, porque eu quero te ajudar. Deixa o like, é muito importante. Inscreva-se no canal. Compartilha esse vídeo para o seu amigo. Pessoas que você sabe que tá precisando dessa oportunidade. Até você, inicie seu negócio. Show de bola? E é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo.